Pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, ok? Pessoal, vamos à continuação do cuscuz branco com cobertura de coco. O que acontece aqui? Depois de seis horas, vocês lembram aí a mistura de 500 gramas de tapioca granulada com 600 gramas de açúcar e um litro e meio de água e 200 ml de leite de coco. Está aqui o resultado. Seis horas fora da geladeira, descansando, hidratou e depois de seis horas coloquei na geladeira. Agora vai o coco, ok? O coco aqui está todo descascado, tudo descascadinho. Se você conseguir ralar numa boa, pode ralar, tá bom? Se você não quiser ralar e quiser já comprar pronto, compre pronto no mercado porque já tem. Só que você tem que perceber no rótulo se está escrito coco ralado, úmido e adoçado. Não compre o adoçado porque isso aqui já é doce. Mais doce, a não ser que você não tenha outro. Eu tenho um desidratado que é sem açúcar. Você compra aquele, entendeu? Eu estou aqui colocando o fresco, né? Tem também outra opção. Eu vou passar, vou processar ele no liquidificador agora. Aí você vai ter que cortar todo assim, ó. Ó, é melhor para processar. Não fica, ele tritura todo, não fica pedaços. Eu vou fazer do fresco. Uma dica aqui. Você pode ralar todo o coco fresco e pode pôr numa vasilhinha. Um momentinho. Você pode guardar uma vasilha menor que essa ou essa assim, entendeu? Tira todo o óleo. Deixa na geladeira. E na hora que você for tirar o seu pedaço e pôr no prato, né? Tirar o seu pedaço para pôr no prato e consumir, você vem e joga o coquinho. Na hora. Por que eu estou dando essa dica? Porque realmente, isso aqui é muita coisa. Por exemplo, aqui para a gente é três pessoas. É muita coisa. Então, eu não vou colocar o coco todo direto aqui. Porque você põe na geladeira e pode ficar dias e esse coco começa a ficar verdinho e azedar. É o mofo. Não é bom, é perigoso. Então, você tritura ele como eu vou fazer agora. Guarda na vasilhinha e na hora que você for consumir o seu pedaço, você joga por cima. Tá bom? Aí é a criatividade de vocês com o leite condensado. Enfim. Tá bom? Eu vou cortar todo o pedacinho. Vou processar no liquidificador e já volto já com o coco processado e mostro a vocês. Tá ok? Até já, então. Aí, tá vendo, pessoal? Processei. Rende pra caramba. Aquele pouquinho, né? Rende bastante. E... É isso aí. O coquinho já pronto. Agora vamos... Como eu te falei, como eu falei pra vocês, não vou jogar aqui em cima. Tá bom? Isso vai pra geladeira, pode ficar muitos dias. Então, eu vou servir assim. Então, eu vou fazer um pouquinho. Olha isso pessoal Olha, olha a altura Tá vendo? Olha, macio Muito macio Beleza Não perde nada para aquele da rua Nada, nada, nada Vendo? Coco Vamos provar Se vocês quiserem Botar leite condensado Bota Eu não quero porque é muito doce Outra 600 gramas de açúcar E não ficou Aquilo melado, doce demais Tranquilo Dá para você consumir tranquilo Hum Muito bom, tá vendo? Muito macio Se você fizer com leite Como eu já fiz outras vezes Você Tinha umas receitas assim Você Fervia o leite E colocava Bem quente Na tapioca granulada E aquilo depois Descansando Quando você ia cortar Ó Aquilo virava uma sola de sapato Não dava certo Horrível Muito duro E esse não Entendeu? Assim desse modo Só com água Ó Olha que beleza Né? Uma delícia Muito bom Não tem glúten A única gordura Aqui é do coco Né? Se você não pode Consumir gordura E Uma beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mas Aqui foi mais uma dica Né? Sobremesa rápida Não demora E Uma delícia Que ficou Vocês curtam aí Por favor Eu quero agradecer A todos Que Assistem Os meus vídeos Aos meus inscritos Em especial Muito obrigado Por tudo Pelo carinho Que vocês têm comigo Tá bom? Até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau